Olá, crianças! Tudo bem? Cadê a professora Valéria? Hoje a aula vai ser um pouco diferente, isso mesmo. Será comigo, a Sara. Muito bem! O nome da nossa professora é Valéria e o componente curricular é língua portuguesa. Muito bem! Vamos lá, eu vou contar um pouco da minha história. Um dia eu estava na escola e perguntei à professora, professora, eu queria emprestar um lápis de cor da cor de pele. A senhora tem? De repente a professora me falou, não existe lápis de cor da cor da pele. E eu fiquei curiosa para saber o porquê. Sabe o porquê? Ela respondeu. Porque nós temos cores diferentes da pele, isso mesmo. Então não existe. Aí ela pegou um lápis de cor. Ela pegou os lápis de cor e mostrou que temos cores diferentes, igual aos lápis de cor. Vejam, essa cor é diferente dessa e é diferente dessa. E existe outro tipo de cores, isso mesmo. Crianças, ela falou, continua falando, a falar. Ela falou da consciência negra, que foi uma história muito triste, como começou. Vindo da África, os negros como escravos. Ai que tristeza, crianças, vindo para o Brasil. E aí, crianças, nós até hoje, os negros lutam para que possam ser valorizados, reconhecidos e respeitados, isso mesmo. Então, desde então eu aprendi que nós temos cores diferentes. E não podemos dizer cor da pele, mas sim no lápis de cor, mas sim nude, pois nós temos cores diferentes. Nós somos de cores diferentes. E isso é legal. Precisamos respeitar os nossos coleguinhas, pois nós somos diferentes. E precisamos ter respeito uns com os outros. Crianças, estou indo. Amei conhecer vocês. Tchau! Então, vocês gostaram da história da Sara? Ouviram? Que legal! Crianças, nós vamos falar sobre a consciência negra? Isso mesmo! O que será isso? Foi uma data muito importante. A história não é tão legal. Foi uma história bem triste. E que nós precisamos aprender a respeitar as diferenças. Ah, o colega tem cabelo cacheado e ele, a cor dele é preta. E aí? Eu vou me distanciar do meu colega? Eu vou aprender a respeitar o jeito que ele é. Como ele pensa diferente de mim. Como eu vou compartilhar os meus brinquedos. Eu vou ser amigo dele. Eu vou respeitar o meu colega, a minha colega. Isso mesmo! Ah, professora, eu tenho cabelo cacheado e nem gosto não. Você precisa gostar do jeito que você é. Isso mesmo! Você precisa se amar. Isso mesmo, criança. Você nasceu assim e você é lindo ou linda? Muito bem! E hoje, crianças, eu trouxe um lindo texto. Isso mesmo! De uma menina chamada Mariana. Vamos ler olhando para o cartaz. Vamos lá! Mariana O mundo de Mariana é Mar, rio e ar. Mariana é negra, alegre, sonhadora e gosta de sua cor. Mariana carrega no nome O mar, o rio e rio o tempo todo. Na escola, a professora conta que os negros vieram lá, da África. Vieram como escravos. Mariana é mar, rio e voa na imaginação. O gênero textual é um poema. Isso mesmo! Vocês entenderam nosso texto? Agora nós vamos fazer a leitura para compreender o nosso texto. Tudo bem? Vamos lá! Olhando para o cartaz. Mariana Quem é Mariana? Mariana é a personagem do texto. O texto vai falar sobre a Mariana. Mariana. Vamos prestar bastante atenção no nome Mariana. Só com esse nome, crianças, vai ter outras palavras que nós podemos ler. Sabe quais são? Quais são? Mar, a palavra Mar, a palavra Ar, a palavra Ri, R com I, a palavra Ri, a palavra Ana, a palavra Ria. Tá. Gostaram? Vimos várias palavras dentro da palavra Mariana. Vamos lá, vamos continuar. O mundo de Mariana é mar, rio e ar. Crianças, uau, que legal! O mundo de Mariana é mar. Ah, professora, eu não vi o mar, mas eu vi pela TV e ele é bem grandão e ele é lindo. E o rio? Você já viu o rio? Você já foi para o rio? Uau, que legal! E ar? Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Então, que coisa mais linda, esse poema é lindo. Nós estamos conhecendo o mundo de quem mesmo? Da Mariana. O mundo de Mariana é mar, rio e ar. Ah, temos mais coisas que está no mundo de Mariana. Mariana é negra. O nosso texto está nos dando uma característica da Mariana. Ela é negra. A cor da sua pele é negra. Isso mesmo. Vamos lá. Alegre. Ah, nós estamos conhecendo a Mariana. Nós vimos o mundo dela. Mar, rio, ar. E ela é negra. E também ela é triste ou é alegre? Alegre. Vamos ler mais o nosso texto. Sonhadora. Uau, que legal! Quem gosta de sonhar? Ah, quando eu crescer. Não só quando eu crescer, mas agora. Eu quero, eu sonho em isso. Eu sonho naquilo. Ah, Mariana também não é diferente. Ela é sonhadora. Ela é negra. Ela é alegre. E também ela é sonhadora. Que legal! E gosta de sua cor. Que ponto importante do nosso texto. Ela gosta da sua cor. Professora, eu não gosto da minha cor. Sabe por quê? Porque meus colegas ficam rindo de mim. Eu nem queria não ser assim. Não pense assim não, criança. Não pense. Você precisa gostar do jeito que você é. Da sua cor. Você precisa gostar. O nosso texto está nos falando que a Mariana, ela gostava do quê? Da sua cor. Ela era alegre, sonhadora. Isso mesmo. Vamos lá continuar? Mariana carrega no nome o mar. Como nós vimos. O rio e ri o tempo todo. Ai, que legal, Mariana. Mariana riu o tempo todo. Que legal. Na escola, a professora conta que os negros vieram lá da África. Isso mesmo. Os negros vieram lá da África. Vieram como escravos. Ah, eles vieram como escravos aqui para o Brasil. Mariana é mar. Rio, ar e voa na imaginação. Ah, eles vieram lá da África há muito tempo atrás. Crianças, e hoje nós precisamos aprender a respeitar os nossos coleguinhas. A nos amar. Isso mesmo. Do jeito que a gente é. Então, assim como Mariana. Ela era alegre, sonhadora. Sorria o tempo todo. Gostava do mundo da imaginação. Seja você também alegre. Goste do jeito que você é. Da sua cor. Do seu cabelo. Ouviram? Vamos reaprender a respeitar os nossos colegas. Então, na próxima aula. Nós vamos ter atividades sobre a consciência negra. Então, para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Te espero na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!